Eu vou deixar esta mulher para morar lá em Tatinga Lá tem pinga, tem mulher pra gente Tem mulher do tipo boa que faz carinho na gente Lá tem pinga, tem mulher pra gente É meu patrão, dessa vez eu largo essa mulher Pego a vianguera e vou morar em Tatinga Eita que mulher do leiro, não tô aguentando mais Todo dia uma desculpa, eu não vou voltar atrás Toda noite eu numa casa, eu espero lá deitar Pra gente ficar juntinho e a festa começar Mas quando ela vai deitar, o sono já me pegou Aí amanhece o dia e a rotina começou Eu vou deixar esta mulher para morar lá em Tatinga Lá tem pinga, tem mulher pra gente Tem mulher do tipo boa que faz carinho na gente Lá tem pinga, tem mulher pra gente Eu vou deixar esta mulher para morar lá em Tatinga Lá tem pinga, tem mulher pra gente Tem mulher do tipo boa que faz carinho na gente Lá tem pinga, tem mulher pra gente Lá tem pinga, tem mulher pra gente Pisa uma cabeça que é sucesso, meu patrão É agora que eu largo essa mulher Eita que mulher do leiro, não tô aguentando mais Todo dia uma desculpa, eu não vou voltar atrás Toda noite eu numa casa, eu espero lá deitar Pra gente ficar juntinho e a festa começar Mas quando ela vai deitar, o sono já me pegou Aí amanhece o dia e a rotina começou Eu vou deixar esta mulher para morar lá em Tatinga Lá tem pinga, tem mulher pra gente Tem mulher do tipo boa que faz carinho na gente Lá tem pinga, tem mulher pra gente Eu vou deixar esta mulher para morar lá em Tatinga Lá tem pinga, tem mulher pra gente Tem mulher do tipo boa que faz carinho na gente Lá tem pinga, tem mulher pra gente Lá tem pinga, tem mulher pra gente Quando andava de bike ninguém me queria Nasci, me criei na periferia Depois de muito esforço, a coisa melhorou Comprei um camaro, a mulherada me agarrou Mas essa diversão não durou quase nada Troquei o meu camaro, acabou a mulherada Chamei o meu amigo, me ajude meu irmão Eu pego seu corcinha e parcelas prestação A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro no corcinha mil A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro, a mulherada sumiu A casa caiu, a casa caiu A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro no corcinha mil A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro, a mulherada sumiu É Rodrigo Divulgações de São Paulo E é com muita honra que eu vou chamar meu grande amigo François Pra fazer sua participação juntinho comigo Quando andava de bairro Quando andava de bike ninguém me queria Eu nasci, me criei na periferia Depois de muito esforço a coisa melhorou Eu comprei um camaro, a mulherada me agarrou Mas essa diversão não durou quase nada Vendi o meu camaro, acabou a mulherada Chamei o meu amigo, minha ajuda e meu irmão Eu pego seu corcinha e parcelas pra estação A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro no corcinha mil A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro, a mulherada sumiu A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro no corcinha mil A casa caiu, a casa caiu Troquei o meu camaro, a mulherada sumiu Valeu meu amigo Vanderlei, um abração para você, obrigado pelo convite, um abração mesmo e muito sucesso para um grupo com o kit, valeu! Música 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 Olha o swingado Música 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 Que eu perdi, e acabou, sem querer, renasceu, a vontade de ser teu. Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa, ai deu dó, ai deu dó, a vontade no peito, Naquele momento falou, ai falou, sinto falta dela, namorar com ela, e os beijos com sabor, ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. Colo quente Pois eu vi, esse amor, que eu perdi, e acabou, sem querer, Renasceu, a vontade de ser teu. Tá tão linda, gostosa, sublime, charmosa, ai deu dó, ai deu dó, A vontade no peito, naquele momento falou, ai falou. Sinto falta dela, namorar com ela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. Sinto falta dela, namorar com ela, e os beijos com sabor, ela dava por amor. Sinto falta dela, sinto falta dela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. Sinto falta dela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. Sinto falta dela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. Sinto falta dela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. Sinto falta dela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. É Rodrigo Divulgações, de São Paulo. Sinto falta dela, nunca mais te vi pra mim, uma namorada assim. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. , Lê, 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 lê. Junho já chegou, você não veio e eu estou tão só A saudade que invade o peito só me faz sofrer Volte logo, venha logo, vem me ver Aqui em São Paulo com a galera e você Lê 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh